Olá pessoal, bom dia a todos, hoje nossa última live do ano, estamos já na versão 1.4 na V2 Bridge, e no último slide deu bastante frisado esse assunto, mas enquanto isso, estão me ouvindo bem, pode ir postando aqui o que a gente está vendo, e no último slide colocamos que hoje é o dia número 100, fazem 100 dias desde que então foi lançada a framework, aqui nos comentários, bom, hoje nós vamos falar da versão 1.4, temos bastante novidade, deu bastante trabalho para chegar até aqui, mas é uma frase que talvez se tornou icônica, né, que diz que muitas das coisas que hoje estão prontas, junto a V2 Bridge, estavam no campo do impossível, ele foi trazido para o campo do impossível, e a gente abraçou essa ideia. Pessoal, um pequeno spoiler, 2024, e a Uber vai conseguir ranking algo muito maravilhoso a cada tempo, porque D2 Bridge hoje se tornou uma framework web, é muito fácil, porque está dentro da, junto a ideia do Delphi, um detalhe pessoal, quando a gente fala de Delphi, sabemos de tudo isso, isso não é uma novidade para ninguém, porém a D2 Bridge, ela funciona desde a versão que eu mirei, ou seja, é uma versão gratuita, tem um limite de faturamento, e dá para você desenvolver projetos maravilhosos, com o cliente Dataset, e junto a D2 Bridge, tá, então é pegar o seu VCL, pegar a IDE, a Delphi, que até então, né, antes do Visual Studio, era a única IDE, né, muito assim, futurística, que você arrasta os componentes, as declarações já acontecem, e vamos falar assim, depois veio o Visual Studio, né, que também é uma ótima IDE, mas nós estamos no Delphi há bastante tempo, e por que não aproveitar todos os recursos que essa IDE oferece, e agora a programação web, tá, deixa eu checar aqui o chat, tá, alguns detalhes, mas só um, 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 um pré, é, muito me preocupa pessoal, é, quando nós desenvolvedores Delphi, qual a proposta da D2 Bridge, é que nós desenvolvedores Delphi, utilizamos da maneira Delphi de ser, tá, CAD, para exportar os componentes para a web, há uma grande preocupação quando nós tenhamos que fazer intervenções, via JavaScript, VCRi, no nosso código, tá, então o D2 Bridge, ela, ela, ela é uma ponte, né, entre o Delphi e a web, então o que que a gente tem que se preocupar, o foco é nós focarmos na VCL, no Delphi, né, e o D2 Bridge, ela faz todo esse arranjo na web para a gente, tá, então, mínima intervenção em JavaScript, em, até em JSON, é necessário, tá, e quanto menos a intervenção tiver, mais sucesso temos no projeto. Bom, ponto 4, vamos falar sobre as novas rotinas, né, leia-se novas rotinas, nós temos aí duas principais, dois principais métodos que vão ranquear, vão juntar, vão ajudar muito o nosso desenvolvimento de agora em diante, tá, nós temos também agora uma maneira facilitada de fazer edição das propriedades, dos controles exportados, tá, leia-se controles exportados, imagina que nós exportamos uma grade, e eu quero fazer uma intervenção nas colunas, exportamos um edit, e eu quero mudar o tipo de dado desse edit, tá, é muito tranquilo, tá, agora nessa versão 1.4, tá bastante robusta, nós vamos falar um pouquinho sobre a maneira correta de criação de forms, e o porquê que nós temos que ter uma atenção especial para isso, tá, dependendo da ordem que a gente criar, isso vai nos causar alguns problemas, a possibilidade também do uso de pop-up, ou pop-up mais nested, junto a templates, porque quando nós temos templates, o que vai para o template são os componentes exportados VCL, então nós colocamos lá, tem as variáveis que nós já falamos nos demais vídeos, só que o pop-up não é um VCL, tá, o pop-up é um elemento que a D2 Bridge simula dentro da web, então agora é possível também ter pop-up nested junto a template, tá, e a tão esperada edição de dados com a grid, né, nossa DB Grid, e por último, né, os novos temas aí para a D2 Bridge Wizard, pessoal, é uma atualização, assim, bem interessante, nós estamos, claro, trabalhando na versão 1.5, mas por ter muitos detalhes, muitos recursos, né, na então versão 1.5, nós dividimos essa atualização em duas partes, a 1.4, né, e a 1.5 vai ficar para 2024, tá, se tiverem dúvida, pode colocar no chat aqui, a gente vai respondendo, tá, tá, antes da gente falar de novas rotinas, então aqui colocamos alguns, né, uns fluxos das informações e o porquê destas rotinas, tá, e é importante ter atenção de vocês nisso, porque essas rotinas, elas vão impactar muito grande no nosso projeto, um impacto muito positivo, só que é importante saber em que momento nós temos que usá-las, tá, então aqui, né, para começar, não sei se vocês estão vendo o mouse aí trabalhando, então quando nós instanciamos um form, né, leia-se form, t2-bridge form, o que que acontece? É chamada a primeira rotina que é export, até então a gente tinha, nós tínhamos essa rotina lá, é, visível, a única rotina, e aí o que acontece? O export, o que que ele vai fazer? Ele vai preparar o ambiente para t2-bridge, que é o terceiro, na sequência aí o terceiro shape, o que é preparar? Preparar é instanciar ele junto ao Prisma, tá, para quem não sabe o que que é o Prisma, que não pegou os primeiros vídeos, tá, o Prisma foi o sucessor que nós tivemos à IntraWeb, então quando lançou o primeiro vídeo que nós mostramos lá, ainda não estava lançada a framework, né, utilizávamos como renderizador IntraWeb. No lançamento, o que que nós tivemos que fazer? Correr e criar um render, onde nasceu o Prisma, tá, então era d2-bridge, o Prisma, e o servidor era o Deathsnap, porém o Deathsnap não é compatível com versões, por exemplo, que o Miuri Professional, então o que que nós fizemos? Nós desenvolvemos também o servidor do Deathsnap, que virou o Prisma Server, então na camada nós temos d2-bridge, tá, ele que faz a ponte entre a VCL e a Web, ele, a d2-bridge renderiza o Prisma, tá, e o Prisma renderiza, e o Prisma joga, né, pro Prisma Server lançar isso na Web do navegador, tá, então é essa a hierarquia que funciona. Então voltando aqui pros shapes, então preparar um ambiente, esse terceiro shape que nós temos aqui, o que que ele faz? Ele cria toda essa integração, ele instancia os objetos lá dentro do Prisma, faz o link do Prisma com o d2-bridge, o d2-bridge por sua vez com a VCL, então esse preparar um ambiente, é o que acontece depois que nós exportamos, tá. Essa, esse método novo que vai estar nas units, inclusive quando a gente for lá pelo Easer, sabe, File, New, d2-bridge framework, o Form, esse método novo aqui, chamado InitControls, o d2-bridge, o que que ele faz? Ele permite, eu tenho uma intervenção, ó, veja bem, uma intervenção aos controles do Prisma, é um exemplo, eu quero pegar a grade, hoje tem uma paginação de 100, eu quero trazer com aquela grade, uma paginação de 10, de 5, de 50, eu quero intervir nas colunas, esse intervir nas colunas, vocês vão entender na versão 1.5, é muito útil, para quando você, numa coluna, por exemplo, você tem um combo, você tem um checkbox, uma imagem, então você vai poder exportar, depois que exportar o terceiro shape, que como nós já falamos, ele vai dar o ambiente preparado, e aí ele vai chamar a Init, tá, essa Init, obviamente, vai estar dentro do nosso form, que nós vamos tratar dele, e nessa Init eu vou conseguir interceptar as propriedades do Prisma, então se eu quero, eu posso pegar uma coluna minha lá, que dá do DB Grid, e falar para ela que ela tem um checkbox, e a propriedade dela, etc, tá, então pessoal, isso foi muito vantajoso para a gente, tá, e depois? Então depois que iniciou, ou seja, o quarto shape aqui, né, vindo de ser um para baixo, né, depois que iniciou, ou seja, a Unit Controls aconteceu, então o KKD2Bridge, o que a gente começa a fazer, junto ao Prisma, renderizar o HTML de cada componente, né, então lembra, D2Bridge, ela ponte entra a VCL, ela criou a ponte, né, mandou para o Prisma, e nesse momento aqui, o Prisma, o que ele faz? Ele pega aquele componente, um edit, etc, e renderiza ele web, ou seja, cria a declaração, os elementos web dele, e nesse momento aqui, ele, ou seja, ele deixou todo o HTML pronto, daquele componente, e a propriedade render, né, render D2Bridge, o que ela vai permitir? Eu ter uma intervenção a esse HTML, então seja, depois do HTML pronto, com a hashtag pronto, se eu precisar de alguma coisa, ou de intervir, ou se é um HTML personalizado, de um input, por exemplo, ou seja, de um edit, né, de um label, eu consigo fazer a intervenção dele, e vocês vão ver como que isso é fácil, tá, aqui embaixo, observa, que até eu coloquei um vermelho, escrito não, então veja bem, se a gente observar, só repassando, instanciou o form, chamou o export D2Bridge, aqui o ambiente foi preparado, e aí chama a inicialização dos controles, antes da renderização, depois que renderizou, meus caras, eu não consigo voltar para trás, eu não volto para trás, para inicializar um componente, já está pronto, tá, então, por isso que essas duas, esses dois métodos, estão em momentos diferentes, o init, para mim, colocar as propriedades de inicialização dele, e fazer alterações, depois que ele renderizou, acabou, tá, por isso que a hora que eu chegar aqui no render, eu vou tratar o HTML dele já, porque tudo que tinha propriedade configurada, já está lá, tá, então assim, do render, eu não volto para trás, eu não consigo, alterar uma propriedade para trás, porque já foi inicializado, tá bom, vou mostrar, tá, como que, como que a gente trabalha com isso, tá, eu criei aqui um, um projeto, e nesse projeto, tudo que nós vamos precisar, está aqui, tá, deixa eu ampliar um pouquinho aqui, a ponte, pessoal, se não estiver enxergando, pode falar, tá, então de agora em diante, ó, nós temos essas três declarações, essa primeira, então, nós já estávamos acostumados com ela, não é nenhuma novidade até então, ok, porém, essa daqui, ó, é a declaração, onde, inicializa os componentes, onde eu faço as intervenções, e essa daqui, é onde eu faço a intervenção, no HTML control, ou seja, exatamente no HTML, tá, se tiverem dúvidas, pode postar no chat aí, e vamos ver como que funciona, esse init, tá, é outra pergunta, é obrigatório? Não, eu não, é, não, não é uma, um método abstrato, então, não preciso, depende, no formulário, eu não preciso dele, quando eu estiver criando, meu formulário pelo user, aí tudo bem, ele já vai vir pronto, comentado, né, ou seja, ele já vem, um termo bem mastigadinho, já pra mim, bem pronto, tá, então, essa declaração, ela já vai vir pronta, mas se eu criar um form, ou tiver, aproveitando o form da minha VCL, eu não necessariamente, obrigatoriamente, eu tenho que incluir esses métodos, então, como ele funciona? Olha essa primeira linha, então, essa primeira linha, eu verifico se, está inicializando o que? O edit 2, tá vendo? Olha que legal, é tipado, é extremamente tipado, por quê? Pode ver que o parâmetro, que ele passa aqui, é um prisma e control, e eu verifico se, ele é o edit 2, ou seja, se, esse componente prisma, é o meu link com a VCL, então, veja, olha como funciona, veio lá do prisma, do prisma, para D2 Bridge, da D2 Bridge, para VCL, e a maneira que eu checo, é só essa linha, então, assim, ficou muito fácil, e se ele for, o que eu faço? Nessa situação aqui, meus caras, eu estou tipando, o tipo do meu, aqui, o prisma e control, eu falo que é um edit, porque, obviamente, aqui é um edit, e aqui, eu estou tipando ele, para tipo número, então, lá na web, ele não vai aceitar, caracteres como letras, alfa, não, ele só vai aceitar números, e vírgula, decimais, ok? Aqui já é diferente, olha que interessante, depois ainda vou falar um plus, o que é possível fazer, com esse método, aqui, eu estou falando assim, olha, se ele é um DB Grid, então, pega 10 registros, por página, né? Obviamente, eu poderia aqui, configurar muito mais, então, um exemplo, vamos lá, ó, tudo que eu posso configurar, se é multi-select, a quantidade máxima, de registro, que vai ser exportado, para aquela grid, se eu tenho uma tabela, com 40 mil registros, por exemplo, eu quero somente exportar 2 mil, tá? Então, eu venho aqui, escolho, tá? Sem registro, por exemplo, só estou simulando, e isso daqui, ele vai, é muito fácil, entendeu? Agora, o plus, imagine que eu tenho, uma classe útil, eu queria lá, dentro do meu projeto, a classe do meu projeto, que nós já falamos, em outro vídeo, que é classe do meu projeto, e lá, o que que eu faço? Eu faço um override, para minha grid, eu quero que todas as minhas grid, ela esteja, a essas configurações, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar um método, né? Método comum, e vou passar o que? O prisma e control, e esse método, esse método meu, imagina que ele está, dentro de um útil, sei lá, dentro de um pós-processor, pronto, então, o que acontece, ele, quando chamar, aqui, a init, vai chamar o meu método, lá no útil, e ele vai fazer, toda essa tratativa, nos meus 500, mil, 2000 forms, tá? Então, é muito interessante, ficou bem fácil, agora, da gente interceptar, um controle, tá? Dúvidas, podem postar, no momento aqui, eu vou comentar, tudo isso aqui, a gente já vai voltar, aqui no render, no render, por sua vez, da mesma maneira, ó, eu verifico, se ele é o edit 2, tá? Aqui, simplesmente, eu declarei uma variável, para a gente colocar, um breakpoint aqui, para seguir, tá? Para mostrar, como que isso vem, e obviamente, se eu vier aqui, e alterar isso daqui, tá? Imagina que eu quero colocar, um elemento qualquer, aqui na web, ele vai, exatamente, vai fazer um overhead, ele vai pegar, isso daqui, como regra, ok? Bom, eu vou compilar aqui, o projeto, então, só entendendo aqui, aqui a gente tem um form, tá? O form, ele é padrão, temos aqui, dois edit, o edit 1, o edit 2, um botão, onde a gente vai simular, a edição da grade, nós vamos ver isso depois, mais para frente, não vou nem fazer muita abertura, e aqui nós temos, uma grade comum, né? Quando chegar nesse momento aqui, eu vou exemplificar melhor, tá? Então, vamos compilar o projeto, eu criei aqui, um server console, nenhuma novidade até agora, né? Então, aqui eu tenho um edit, né? Eu tenho tipo de texto, e aqui eu tenho números, obviamente, aqui, tá? O que nós vamos fazer? Vamos começar interceptando esse edit 2 aqui, ó, e fazendo ele aceitar somente números, então, o que nós vamos fazer? Muito fácil, nós vamos usar aqui, unit, tá? Unit control, né? Unit control, então, aqui, se a gente observar, esse edit aqui, que eu estou trabalhando, tá? Eu edit 2, então, se ele for o edit 2, então, ele vai tipar para números, a gente poderia, ó, as tipagens estão todas prontas, desde o início do vídeo, eu falei sobre isso, e até em outros vídeos, a preocupação de nós estarmos usando em JavaScript, no nosso código junto ao Delphi, não é legal, então, assim, as necessidades, às vezes vocês postam alguma coisa lá nos grupos do WhatsApp, ou no Discord, a gente tenta fazer o quê? Tipar eles, trazer para o Delphi, e vou explicar isso por quê, hoje, utilizamos o Bootstrap, amanhã, um exemplo, o Bootstrap, ou o jQuery, não é mais uma realidade web, o que a gente faz? Nós vamos migrar do Prisma para frente, toda a nossa aplicação para trás, não tem impacto, tá? Nenhuma coisa que vai fazer um override lá, em vez de Bootstrap, vai ser Ionic, ou demais frameworks que tem web, tá? Então, se a gente tiver muito JavaScript, ou que seja CSS, manual, que não seja tipado, isso vai ter um impacto para a gente no futuro, tá? Diferente daqui, tudo que nós tiparmos, ou seja, do Prisma para trás, está pronto, entendeu? Então, de novo, vamos dar atenção para usar tudo que já existe tipado na D2Bridge, inclusive botões, então, CSS, ponto, lá já tem todos os botões prontos, tipados, tipos, e, enfim, vamos, de novo, pessoal, vamos atentar isso e pensar no futuro, tá? Para a gente, de repente, tem uma aplicação lá de mil formas, inclusive, o colega está aqui no chat, é uma empresa muito joia, e a aplicação dele tem mais de mil formas, aí está tudo bem, está exportando para a D2Bridge, ah, demorou um ano, seis meses, dois anos, né? O que que acontece? Aí não é mais Bootstrap, é outra framework web, imagina ter que voltar tudo de novo, então, de novo, meus queridos, vamos deixar o que é web, por conta da D2Bridge, tá? Então, aqui, colocamos inteiro, vou colocar um breakpoint aqui, dá para parar, e vamos de novo, distanciou o nosso server, aqui, pode ver que ele já parou aqui, mas, ele parou, e não tem aplicação ainda, porque está inicializando os componentes, por isso que ele chamou antes de tudo, e aqui, ele passou, ele sabe que ele está no Edit 2, e vamos continuar, tá? Pronto, a nossa aplicação está pronta, então, aqui, veja bem, eu vou colocar número, 9, 10, 10, agora, eu vou tentar por letras, não acontece, eu estou digitando letras, e não acontece, vou colocar vírgula, vírgula sim, porque ele é um decimal, isso, pode ver que até aqui, ele criou, para cima, que vai de 1 e 1, certo? E como que está, esse item aqui, lá na nossa web, a gente vê, aqui, ele já veio com um tipo, está vendo aqui, tipo número, prontinho, tipado, e a gente partiu isso, lá do Delphi, entendeu? Continuando, agora, imagina o seguinte, imagina que nós vamos pegar, esse Edit 1, ele é um Edit de senha, tá? Então, o que nós vamos fazer? Aqui no, na propriedade, Password Charge aqui, eu vou colocar, asterisco, então, se a gente olhar em tempo, de design aqui, pode ver que ele já tipou, como senha, se a gente compilar, não tem nenhuma alteração, na VCL, está carregando, ele passou aqui, vou tirar o Breakpoint, isso aqui, só está modificando, as estruturas do Edit 2, olha aqui que ele veio, ele já reconheceu, que é uma senha, que é um campo de senha, e já veio para cá, esse recurso, da versão 1.4, ele está disponível, tá? Para Edit, e DbEdit, e derivados, ok? É muito legal isso, pessoal, cada vez mais, a gente está fazendo, do jeito Delphi, e a D2Bridge está escrevendo, está renderizando, esse web, tá? Essa é a ideia, se tiverem dúvidas, podem postar aqui, vamos falar que agora, eu quero, que esse, bom, o que nós vamos fazer agora? Agora, eu quero mostrar, como a gente interceptar, e como fica, as declarações do HTML, aqui embaixo, veja, que eu já estou na rotina, tá? Do render D2Bridge, vamos lá. Ó, então ele veio para cá, pode ver que eu coloquei um breakpoint, se for o Edit 2, olha aqui que vem no HTML Control, está vendo? Não sei se todos vocês conseguem ver, ele vem exatamente, a declaração do HTML, eu poderia mudar, essa declaração, fazer o override dela, mudar partes, tag, etc, tá? É aqui que eu faço a intervenção, do meu HTML. E assim, essa parte aqui, acredito, está bem explicada, enquanto eu vou falando alguma coisa, se tiver dúvida, poste aí que a gente volta. A ideia, pessoal, o que que é? A gente, de novo, a gente programar do nosso jeito de ser, tá? Do jeito Delphi, e a D2Bridge se encarrega, de fazer toda a parte web dela. Só que a ideia é a gente trazer isso o mais simples possível, tá? Para a menor curva de aprendizado possível. Ok? Vamos seguir? Então, vou estopar aqui. Então, aqui, foi o que a gente acabou de ver, tá? Que o método initControl, né? Permite a gente fazer edição de dados, de propriedades, perdão, dos componentes, PrismaControl. Até, permita voltar aqui. Quando a gente fala de propriedades, são todas as propriedades. Então, vamos lá. Ó, no edit, tá? Então, olha aqui, todas as propriedades que eu consigo fazer edição desse edit. Então, tudo que tem no Prisma, está open, está aberto. Tá bom? Aqui é mais, a paginação do DBGrid. Vamos ver a paginação aqui, antes da gente voltar. Então, aqui, se a gente compilar de novo, pode ver que a nossa DBGrid, ó, está com muitos registros, né? Tem 818, e a paginação está com 100. Como que a gente alteraria isso? Olha, é muito fácil. Eu poderia, muito bem, utilizar isso aqui, tá? Verificar, se o VCL é o DBGrid1, e aí, se ele for, o que eu faço? Eu vou vir aqui, vou tratar ele como a grade. Então, é, registro por página, eu vou colocar 10. Pronto, acabei de tratar. Só que, se eu tiver várias grades, no meu mesmo form, e eu quiser a mesma propriedade para ambos, eu vou tratar desse jeito aqui, pessoal. Olha que legal, ó. Eu vou vir aqui, vou verificar se ele é um DBGrid. Se ele for, ela registra por páginas 10, tá? Então, tem as duas maneiras de tratar. Eu vou deixar diferente do de cima, só para ficar no vídeo mantido as possibilidades. Olha bem, ele já veio aqui, e tipou para a gente, o DBGrid. É, é muito fácil, meus amigos, e lembra do Plus, que eu posso criar uma unit, né, que ela faça um override em todo o meu projeto, que me traz exatamente o que eu preciso, por tipo de componente, tá? Então, vamos às perguntas, né? O Josep Henrique disse assim, sobre a tipagem, algo me chamou a atenção. Se eu precisar ajustar essa tipagem, sem problemas, tá? Você tanto pode ajustar essa tipagem na hora de exportar, tá? Você pode ir lá, então vamos ler, vamos ver essa questão aí de exportar. Só que aí, você não está tipando, de novo, isso não é um caminho safe. Então, por exemplo, eu estou tipando aqui, estou exportando o edit. Então, aqui, a próxima é o meu CSS que eu quero colocar. Então, eu não quero colocar nada, ele vai pegar padrão. Isso daqui seria a tag extra que eu estou colocando, então, eu poderia vir aqui e colocar type igual a integer, por exemplo, tá? Eu só estou exemplificando. Aqui, eu acabei de fazer o que o Delphi está fazendo para a gente, junto a D2 Bridge, ok? Certo, Dio Zé? A segunda. Alisson, o Alisson, ele disse o seguinte, que quando nós tínhamos, né, vários page counter, um dentro do outro, a mudança de abas entre eles, tá? Alisson, isso já está pacificado, inclusive na versão 1.3.9, tá? Você pode fazer, inclusive, lá no Discord, um colega fez essa pergunta, a gente devolviu de como mudar as abas ali, tá? Isso, o Jonas fez uma pergunta bastante interessante. Essas duas, essas duas rotinas aqui, tá? Elas podem ficar no projeto, na versão VCL, pode, Jonas? Não tem interferência, nem compilação, nada, tá? Você pode manter elas. Então, aqui é uma boa pergunta. Eu tenho o projeto aqui embaixo, ele VCL, tá? Vou dar um build nele, ó, buildando. Buildou. Vamos executar o projeto. Ó, aqui eu tenho o projeto na VCL, como na web, tá? Então, assim, nenhum impacto tem esses dois métodos no nosso projeto. projeto VCL. Valeu, Jonas. Bom, continuando, voltamos aqui para o nosso projeto web. A questão do segundo método, né, que é o render, ele permite fazer o override, como a gente falou, tratar tag, elemento. Cuidados é o que nós já falamos. Lembra que, esse método, ele captura o nosso elemento antes dele ir para o navegador. E eu consigo fazer o override do HTML que vai para o navegador. Se eu tirar o vínculo, ou seja, eu modificar o ID desse elemento, eu desvinculei ele todo do nosso projeto, do nosso VCL, tá bom? Então, quando eu falo cuidados, eu me refiro isso. Mas tá aí, pessoal, pode testar à vontade, tá ok? Bom, aqui é um passo bastante interessante, eu queria a atenção de vocês. eu até fiz um desenho aqui para tentar exemplificar melhor, tá? Então, nessa primeira parte aqui, nessa amarela, é como que o nosso VCL, nossa aplicação VCL, se comporta. Então, aqui, eu vou tentar explicar da maneira mais didática possível. Se vocês tiverem dificuldade de entender, perguntem, tá? Mas não deixem ir para o próximo slide sem entender isso aqui, tá? E principalmente para projetos médios e grandes, eles têm um impacto muito grande. Então, quando nós temos a nossa aplicação VCL, e nós temos lá um data module e um form, para a T-header, tá? Para a classe header, vamos falar assim, tá? Para essa classe, que faz o instanciamento em tempo de execução de um form, ou seja, ele lê o meu DFM e começa a instanciar ali os componentes, objetos e classes, esse dm1, ele vai chamar dm1. O form1 vai chamar form1, mas, espera um, isso não é uma novidade. Beleza, vamos chegar lá. Imagina que no form1, eu tenho um componente, tá? Um dbedit, que está ligado à propriedade data source dele ao meu dm1. Beleza. Então, na hora que o T-header abrir esse dfm nosso, nosso form, ele vai abrir o dm1, que eu instancei primeiro, a hora que ele abriu o form1, ele vai fazer o quê? A lincagem, a lincagem dinâmica dos itens do form1 com o meu data model. Por quê? Ele vai buscar dm1. Nenhuma novidade, isso é o que acontece com a nossa VCR. Porém, lá nas nossas instâncias do db2-bridge, isso é muito diferente, embora, é transparente para quem está utilizando, mas funciona assim, a hora que nós instanciamos, imagina que essa aplicação nossa, que está amarela aqui, nós vamos agora instanciar ela com d2-bridge. Então, a hora que ele cria a primeira instância, não é dm1. Quem faz isso é a própria API, porque não ter dois componentes na mesma instância de memória, vamos falar assim. A nossa aplicação, ela sobe e tem os endereçamentos de memória onde tem os fragmentos dela e aí tem o controller de memória que vai buscando os fragmentos e junta a aplicação. Isso eu estou falando assim, muito rápido de como funciona. Então, na hora que nós, na db2-bridge, ela pega, é como uma estrutura celular, estou falando aqui de células, células mesmo. Então, quando uma célula se divide, ela pega a mesma propriedade dela e cria em dois, vai criando em três e quatro e vai se dividindo. Exatamente, estou falando da parte biológica, da biologia, exatamente assim que a db2-bridge funciona. Então, eu tenho a nossa primeira aplicação, nossa aplicação aqui amarelinha. Quando ela vai para a db2-bridge, isso, pessoal, se vocês colocarem um breakpoint, vocês vão ver que acontece isso sempre. Então, o meu dm, para a aplicação, não para mim, para mim, eu vou chamar dm1 do mesmo jeito porque a db2-bridge faz essa interlocução entre a API e minha vcl. Só que, na realidade, não é dm1. Ela vai ficar dm1 underline 1 que é a primeira instância do objeto. Form1 underline 1 que é a primeira instância desse objeto. O que acontece? Imagina que, de novo, o form1, já vamos falar aqui na db2-bridge, ele tem a propriedade data-source dele aponta para dm1. Se eu não criar o meu dm1 antes de criar o meu form1 e criar o form1 que ele vai buscar o link dinâmico, ele vai ligar aqui em cima, pessoal. Ele vai ligar aqui na vcl. Eu posso ter 50 instâncias. As 50 instâncias serão ligadas aqui em cima. Então, tudo isso que eu falei é o seguinte, a gente tem que ter em mente, se eu tenho um formulário e nesse formulário ele depende de um dm, primeiro eu crio o dm e depois o formulário. Senão, eu vou jogar posso jogar toda a demanda dos links lá para vcl e não para o instanciamento da d2-bridge. Então, exemplo, eu vou pegar esse alaranjado aqui. Se for uma segunda instância, ele vai ser o que? dm1-2 e form1-2. Então, sintetizando tudo isso, meus queridos, temos observância na hora que nós vamos instanciar o nosso dm e nosso form. Ou que seja forms e dentro desse eu vou instanciar depois um outro form que depende dele. Então, primeiro instancia o formulário no qual tem as dependências e depois embaixo dele os que dependem dele e assim recursivamente. Ok? E se não tiver jeito? Se não tiver jeito, o que você faz? Lá no teu crit, do teu form, imagina que não tem como instanciar o dm antes do meu form. Tudo bem, você vai poder ter uma chance de corrigir isso, tá? No teu form e no crit dele, o que você vai fazer? Você vai fazer a linkagem dos data search manual, tá? É o que existe e isso, pessoal, não é do D2Bridge. Isso é a API, é Delphi, a T-Rether, se tiver alguém da embargadeira aí sabe que tem mais de 20 anos nessa classe e foi feito pouquíssimas manutenções dela lá em 98, 99, é muito antiga, tá bom? Fechou? Dúvidas? Vamos pra frente? Bom, vamos falar desse item polêmico aqui, tá? É uma função bastante interessante, é o Export D2Bridge o que que isso quer dizer? O que que isso faz? Ele é essencial, veja, meu ponto de vista, que ele é essencial pra templates. Hoje, não vou mostrar ainda um case completo, esse case tá preparado pra versão 1.5, com data tables, que depois nós vamos falar sobre isso. Só que eu vou mostrar, ele tem centenas de componentes, e só que, quando eu uso templates, vamos dizer assim, a responsividade não tá na D2Bridge, a responsividade está no template, entendeu? Então, nessa situação que eu uso o template, eu não preciso necessariamente exportar todos os meus componentes, eu simplesmente utilizo lá na minha rotina de Export, Export D2Bridge ao Contro, o que que ele vai fazer? Ele vai exportar tudo pra mim, lê-se exportar tudo, tá? Tudo que está habilitado pra exportação. Então, o segundo item, imagina que eu tenho um CX Grid, que a D2 Grid não dá suporte, ele não vai exportar, sozinho, tá? Então, ele faz a leitura e exporta só o que a D2 Grid está habilitado pra renderizar. Ok? O terceiro item, a terceira linha, o que eu quero dizer? Em nenhum momento essa exportação trata posicionamento, trata-se responsividade, não é isso. o foco dessa função, desse método, é pra quando estamos usando o template, tá? Fora disso, se eu, ah, eu posso usar sem template? Pode, vai ficar um componente embaixo do outro, não trata nenhum tipo de responsividade, ok? Vamos ver como funciona? Ó, eu vou abrir aqui, vou abrir mais um Delphi, enquanto ele abre, eu vi um colega no grupo, não me lembro quem que é, que tá fazendo uma rotina de agilizar essa exportação, eu vejo com bons olhos, porém, tem que ter critérios, tá? E pensando que são poucas linhas, pessoal, é uma linha por componente, e isso tem uma, isso ele vai fazer algo maravilhoso lá na web, a responsividade, e não adianta a gente programar só pra desktop, nós temos que programar pensando no celular, pensando no painel do carro, que hoje, né, tem Android, tem navegador, e se a gente não pensar nisso, nós vamos exportar todo o nosso projeto, e depois nós temos que voltar, vir e reexportar tudo de novo, e etc. Então não vamos perder tempo, pessoal, já vamos fazer da maneira certa, tá? Bom, aqui eu vou abrir aquele nosso, é, nosso inventário. Qual que é a ideia, tá? Aqui no login, vamos abrir aqui, aqui, então esse daqui é o HTML daquele template, daquele demo, que é o inventário mais template, tá? Então aqui nós temos, né, o primeiro componente aqui, que é um edit login, o segundo é a senha, tá? E aqui eu tô no template de login, aquela primeira tela, e aqui o botão. do lado do Delphi, o que nós temos? Vamos lá. Onde aqui nós estamos exportando o login, a senha, e o botão logar, tá? Isso aqui, de alguma maneira, eu não tenho que dar posicionamento, porque tudo já é feito aqui no nosso template, tá? Pode ver tudo isso aqui, ó, ele já tá se reajustando e se organizando, tá? Eu vou compilar só pra gente ver como fica, mas acredito que todos testaram já esse demo. Ok? Então aqui nós temos tudo isso aqui pronto. Pode ver que esses campos aqui, ó, eles estão lá, vindo lá da VCL e eu não exporto onde a posição deles, um row, um form grow, nada disso, por quê? Ele tá pegando aqui do template, tá? Pessoal, isso aqui não é nenhuma novidade, a gente já falou muito sobre isso. Qual a outra maneira, proposta, de fazer, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou comentar tudo isso aqui, tá? Se eu comentar e compilar, obviamente, nós não temos os controles lá, vai gerar erro. Ó, obviamente, tá vendo aqui, ó, não tem nada exportado, nada vai funcionar, porque ele não exportou os componentes. Só que se a gente usar a rotina agora de exportação, exporte ao contros, o que que ele vai fazer pra gente? Ele vai exportar tudo. Só isso. Tá aí, tudo exportado pra gente. Tá? Então, essa rotina, meus queridos, ela facilita bastante pra que o uso de templates, tá? Talvez é essencial. Vou mostrar aqui partes do case da versão 1.5, só pra vocês entenderem como que ela ajuda, tá? Então, vou estopar aqui. Bom, olha quantos controles que eu tenho nessa tela aqui, tá? Isso, quando a gente for mostrar o case, eu vou passar por aqui de novo, tá? Então, são muitos controles. e como que tá a exportação desses controles, tá? Exportação desses controles aqui. Tá? Então, seja, toda a mágica tá acontecendo aqui. Vou dar um plus, eu vou copilar isso, não vou comentar, mas vou mostrar toda essa exportação acontecendo pra vocês, tá? Nesse projeto. acho que eu fechei ele. Não, tá aqui. De novo, eu vou comentar do projeto na versão 1.5, tá? É um projeto grandioso, pessoal. Ó, essa daqui, ó, é a nossa tela, é essa aqui, tá? Nossa tela de cotação. Aqui tá, tudo renderizado sem fazer uma linha de exportação, pessoal. tá? Lembra? Perdão, fazendo uma linha de exportação. E os controles? Todos eles estão aqui, Inspecionar. Então, aqui nós temos lá, DB, DIT, condição de pagamento, Conde PGTO. Se a gente pegar aqui, DB, DIT, Conde PGTO. Tá? Então, a exportação ficou bem simples pra uso de template, tá? Isso, à medida que eu vou colocando novos controles aqui, eu não tenho que me preocupar em exportar, porque eu já estou usando isso lá no template, tá? Então, esse projeto aqui é o projeto que nós vamos mostrar um case muito interessante da versão 1.5, tá, pessoal? Inclusive, pra quem utiliza aplicativos RP, pode integrar com ele ou se você quiser construir um igual a esse também, nota 10, sem problemas, tá? Ok? Dúvidas? Vamos seguir? aqui, ó, é um exemplo do uso de pop-up nesta de template, tá? Então, assim, quando nós temos um pop-up, eu já expliquei isso lá no começo, só evidenciando melhor, um template, e a gente tem que colocar o quê? As variáveis de exportação daqueles controles. Porém, o pop-up não é um controle, tá? Então, essa nova variável aqui, ó, prism pop-up e o nome do pop-up, sem nada, sem aspas, sem absolutamente nada, tá? E ele vai exportar pra gente. Então, vou mostrar isso aqui, ó. Pegar o nosso inventário. O que eu vou fazer? Vou criar aqui no inventário. Arrastar um botão pra cá. É mais isso aqui de show pop-up. E esse botão aqui vai ser o botão pop-up. Olha que legal, pessoal. Fiz sem pensar. Tá vendo aqui, ó, que eu não tenho exportação, eu comentei essa exportação, né? E não tem esse pop-up aqui, esse botão aqui na linha de exportação nossa, tá? A gente já vai testar essa rotina aqui que a gente acabou de falar. Tá bom? E o que que esse carinha aqui vai fazer pra gente? Tá? Então, aqui ele vai dar um show pop-up. Eu vou chamar isso de pop-up test. E aqui na exportação, eu vou exportar o pop-up, porque ele não é um controle. Tá? Então, pop-up test. bom, só isso. E aqui no template, agora, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar um botão a mais, um a mais, tá? Aqui, ó, esse botão, ó lá, botão pop-up, aqui. E aqui, ó, eu vou colocar a variável do pop-up, tá vendo, ó? É, prisma pop-up e o nome do pop-up, tá? Salvando. Se eu fiz tudo certo, vai compilar. Compilou, testando. Tá? Aqui, pessoal, ó, ó, achou o pop-up aqui, o botão. Lembra, eu não precisei, é, declarar ele, porque ele já tá fazendo isso de maneira automática. E vamos clicar aqui pra exibir o pop-up, esquecer de alguma coisa. Mas, basicamente, é isso. Ah, vamos ver o pop-up aí, embaixo, se ele tá. First. E aí, vamos chegar no pop-up. Aqui, ó, puxou o pop-up, não é isso, o botão. Aqui, ó, o pop-up, a declaração do pop-up aqui, tá vendo? Ele deixou a nossa declaração prontinha, tá? Eu devo ter errado alguma situação, mas é isso, pessoal. É bem tranquilo, pode ver a declaração aqui, tá? Tá beleza do nosso pop-up. Ok? Vamos seguir. Vamos falar um pouquinho agora de edição de dados na grade, tá? Foi até de um, de uma cal que nós fizemos, tá? A gente ouviu vocês, a gente conversou, foi um, batemos um papo legal, tá? Foi bastante interessante. Qual que é a ideia, tá? A ideia é, de novo, a gente, a D2 Bridge, ela é interceptar os nossos controles que nós temos na VCL e renderizar na web. E eu não ter que fazer nada ou fazer o mínimo possível. Então, essa é a ideia da D2 Bridge, tá? Então, a respeito da edição de dados na grade, foi a gente fazer o quê? Low code. Não preciso falar nada do que eu quero fazer. Se na minha grade VCL já edita, então ela vai editar também na web. Tá? Esse é um ponto. A maneira que a gente trabalha. Segundo, só vai editar se na minha VCL tiver lá em options a edição marcada. Olha, pode ser editado. Editável. Ok? E se em tempo de execução também marcar. Marcou editável, vai para a web editável. Desmarquei na VCL editável, na web também desmarca editável, tá? Segundo critério, para que seja editável, os campos da grade, eles não podem estar read only. Vou mostrar isso também. Outro item, muito interessante isso, pessoal. Aceita picklist, ou seja, se lá na minha grade eu colocar itens como num combo lá em picklist, ele vai subir para a web sem eu fazer nada, tá? Na minha programação normal. E também trata o recurso look app do dataset. Então, eu basicamente não utilizo, mas tem uns colegas aqui que a gente falou com eles que eles utilizam isso. Então, se lá no meu dataset eu programar que aquele campo é um dataset, então, a própria grade já vai se comportar como dblook app cubobox aquele campo e a web também da mesma maneira. Outro item, tá? Que eu achei bastante interessante. Deixa eu subir aqui, pessoal. Que é o tratamento personalizado de dados inválidos. O que quer dizer disso? Se num campo, por exemplo, ele espera que seja número inteiro e eu colocar um caractere string, então, ele vai para a d2bride, volta para a web, me fala o usuário, o que ele usou de errado e em qual campo está. De novo, sem programação nenhuma, tá? O colega fez uma pergunta aqui, grade com scroll, definir o tamanho da grade. É, isso na versão 1.4 vocês vão ver que eu fiz uma pequena modificação no tamanho das colunas, tá? Então, ele está assim muito parecido com o que você tem na VCL. você tem várias maneiras deixar a VCL como que você quer ver na web. Segundo, com essa rotina agora que nós temos, colega, lá no init, né, que ele inicializa os componentes, você pode dar um forn em todas as colunas da grade lá do prisma, né, e fazer, corrigir o tamanho dele para que você quiser. Então, agora temos essas duas opções ou mais opções ainda, tá bom? Então, vamos fazer, vamos ver como fica essa edição aí de dados na grade. Abrindo aqui o nosso projeto de teste, vamos rodar primeiro em VCL. Então, aqui no nosso projeto, por exemplo, aqui eu tenho um cadastro de cidade, né, onde tem a coluna código, o nome da cidade, o código do IBGE, o estado, tá? Se eu olhar aqui na minha grade, Pernambuco, tá vendo? E habilitar a edição, ela deveria habilitar também na VCL. Nessa situação, olha, não está habilitado. Porém, tem uma rotina aqui que eu criei, eu habilito, habilitei. Então, agora, ó, eu consigo vir aqui e escolher outro estado. Tá vendo? Coloquei Paraná. Não, eu vou voltar aqui para Goiás. Voltei para Goiás, tá? e salvei o registro. Isso aqui é o que acontece na VCL. Eu quero desabilitar de novo a edição da grade. Eu vim aqui, desabilitei, ó, não deixa mais editar nada. Tá? Então, se ele funciona assim na VCL, também precisa funcionar na web. Um detalhe, quando eu habilito a edição, esses campos que estão travados, não permite eu editar eles, tá bom? Como que eu faço isso? Então, primeira coisa, na minha grade, eu tenho aqui as opções e pode ver que a edição está desmarcada. Porém, nesse botão aqui, o que ele faz? Ele verifica, né? Se tiver marcado, ele desmarca. Se não, ele marca, tá? Só para fazer o inverso, para usar aqui didaticamente aqui para a gente. Nas colunas, então, vamos lá. O código aqui, tá vendo? É o ID only. O nome da cidade, ele permite edição, tá vendo? O ID only está desmarcado. Mesma maneira, os demais campos, tá? E a descrição também permite alteração. Vamos ver isso na web? Vamos lá. Deixa eu fechar. Então, aqui, ó, nós temos a grade. Pode ver que eu estou clicando e não está editando nada. Por quê? Não está em edição, tá? Agora, vamos usar o botão edição aqui que agora ele vai colocar a grade e edição. Cliquei em edição. Vou clicar aqui em estado. Ó, olha, pessoal. Sem código. Tá? Tudo de uma maneira automática, tá? Eu vim aqui e vou alterar. Vamos colocar aqui, por exemplo, Espírito Santo. E vou, por exemplo, clicar no registro de baixo. Cliquei no registro de baixo e ela salvou o Espírito Santo. Tá bom? E se a gente olhar isso no banco, ele já fez a correção lá no banco pra gente. E vou mostrar ainda mais. Eu vou colocar um breakpoint. com uma pergunta. Vou mostrar aqui os dados. Vou rodar, ó. Vou rodar um select aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo aqui, ó? Mudei pra Espírito Santo, né? Abadinha de Goiás. Tava Goiás. Mudei, ele veio aqui e mudou pra gente no nosso banco. Mas vamos ver como isso aí funciona de fato, pessoal. Eu vou colocar um breakpoint. Vou mostrar nos detalhes como tudo isso funciona. Vou estopar aqui o projeto. Vou abrir as units. Dois delf abertos, ele não estopou. Mas tudo bem. A gente abre de novo. Já está compilado. Deixa eu mudar aqui só pra gente compilar de novo. compilando. Compilando. pessoal dentro do D2 Bridge, tá? Pra mostrar esse post, como que ele faz, como que ele trabalha. Então, esse post, ele é feito aqui, ó. Vou colocar um breakpoint. seguinte. Ó, é nessa linha aqui que ele faz o post. Então, olha aqui que item interessante, pessoal. Vou colocar em edição. vou vir aqui, ó. Vou voltar a Goiás. Voltei a Goiás. Cliquei na linha de baixo. Então, o que que ele fez? Ele veio aqui. Vamos ver o que que ele tinha antigamente. Tinha Espírito Santo, tá vendo? E agora, o que que ele vai ter? Vai ter Goiás. Tá, o que mais que ele vai alterar? Mais nada. Olha que item interessante, meus amigos. Ele só faz, ele detecta o que é novo, o que foi alterado, e faz somente aquela alteração que foi feita, tá? Então, ele não pega uma tabela como qualquer outra framework web. Qualquer outra framework web que ele pega. Ele instanceia isso em state, né? Cata o state e substitui. E se alguma coisa aconteceu depois, ele trata do jeito que vocês sabem. Aqui não. ele pinça somente o que foi alterado, tá? Vem pra cá e ele trata de fazer um insert só no que foi alterado, tá? Um detalhe bastante importante, pessoal. Vamos lá. Vou compilar aqui de novo. Imagina o seguinte, ó. Vou colocar em edição. Aqui em Goiás, eu vou colocar outro estado aqui. Vou colocar Espírito Santo de novo. No Delphi, o que que aconteceria, por exemplo, se eu saísse desse foco? Se eu clicasse nesse edit aqui, ó. Ó. Pode ver o que ele fez quando eu fiz, tá? Ele foi lá. Opa, pera um pouquinho. Você saiu do foco, perdeu o foco. Ele volta no que tava. Tá? De novo. Vem aqui. Voltei. Ok? Entenderam, pessoal? Então, ele trata também a questão do foco. Agora, vamos entender o erro de dado, tá? Eu vou tirar o breakpoint. Eu vou tirar aqui o breakpoint. Vou deixar. Então, aqui, ó. Essa minha coluna IBGE, ela espera que seja um tipo de dado inteiro. Vou colocar um A aqui, tá? Ó. Veja bem. Ele foi lá dentro e falou assim, olha, não posso... Esse campo aqui não é um campo inteiro válido. Imagina que isso aconteceu mesmo, de fato. Só que, olha aqui que ele retorna pra web. Ele veio aqui e falou, olha, o valor que eu digitei não foi aceito na coluna IBGE. Insira um valor válido. E volta pra cá de novo. Por mais que eu clicar, ó, vou clicar nessa coluna aqui agora. Cliquei nessa coluna. Ou seja, meu cursor no banco, ele já mudou o scroll dele, tá? Aí ele veio aqui de novo, falou que tava errado. Voltou. Voltou. Ó, não foi aceito. E pode ver, ele cancelou a edição desse registro e voltou pra esse aqui. Ok? Isso é muito interessante, pessoal. E assim, da maneira Delphi da gente fazer. Uma pergunta. Isso, Marcelo. A ideia é essa, tá? A ideia é que a gente tenha um comportamento na web desde programação síncrona que seja igual do nosso Delphi. Ou seja, se for igual, a nossa curva de aprendizado é muito pequena. O que permite nós ter uma velocidade incrível pra gerar aplicações web. Tá? É isso mesmo, Marcelo. Olha isso, pessoal. Imagina, agora eu vou mostrar um outro item. Esse aqui, preciso da atenção de vocês que isso pode acontecer. Observa que esse primeiro São Paulo aqui, ó, tá sem o Tio, tá vendo? Isso, na hora que eu clicar pra editar, esse dado aqui não está no meu Picklist. Ó, o que ele fez? Tá vendo? Ele não tá no Picklist. na hora que eu saí daqui, ele vai falar, opa, você colocou um dado inválido. Ele tá corrigindo um possível problema que eu não tratei no banco ou não tratei na minha aplicação. E ele não vai gravar. Qualquer outra framework gravaria, mas aqui não. Aqui realmente ele vai levar isso pra gente corrigir essa questão. Tá bom? Isso daqui, queridos, é algo fantástico. A gente que programou C Sharp, Asp.net que tem os data views sabe o que isso é impossível de fazer. E é uma maneira assim, tem que dar uma voltona enorme. E aqui pra nós no Delphi não temos nenhuma alteração pra fazer isso automático, tá? Então aqui só, só demonstrando, Na nossa coluna Estado, tem um Picklist aqui, ó. E foi que eu coloquei os estados do Brasil. Tá vendo? E isso daqui ele foi pra web. Tá bom? Ah, e se fosse um campo look app? Pessoal, da mesma maneira ele vai pegar isso pra gente, tá? Se tiver dúvidas, pode passar aqui que a gente vai respondendo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dessa parte de grade. Não. Não. nós vamos seguir. Bom, aqui é uma contribuição do nosso colega Paulino. Nós temos mais sete novos templates junto a D2Bridge Wizard. E são templates bastante impactantes. Muitos podem aproveitar isso para as aplicações. Ambos Bootstrap 5. Aqui eu coloquei o terceiro item, pessoal, esses dois asteriscos. É o seguinte, temos que observar que quando nós estamos utilizando um template, se aquele template não interfere nas classes do Bootstrap ou nas classes dos nossos elementos. e se ele interferir a gente tem que criar uma maneira de de repente passar uma classe a mais ou lembra aquela Overhide que nós temos lá no render ou de passar ali no render etc. Tá bom? Então fica a dica aí para a gente. E o terceiro, a quarta, o quarto item aí, qual que é a ideia? E eu queria ouvir vocês. A gente hoje nós estamos passando de, se não me engano, de 14 ou 15 templates já que nós temos lá. De nós termos esses templates e a partir de agora ter ele, por exemplo, Nice Admin, por exemplo. Ter ele, Nice Admin personalizado. O que é isso? Quando buscar esse Nice Admin personalizado ele já vem já separado que é o item template, já o template, a tela de login. Ou seja, ele já me traz uma aplicação pré-pronta de todos os templates que nós temos. Então a gente estava pensando, discutindo sobre isso de nas próximas versões da D2 Bridge Wizard já trazer esses templates. O padrão e ele já personalizado, já tudo pronto para desenvolver. Inclusive, teve uma pergunta essa semana da gente fazer um curso sobre templates ou um vídeo sobre criar e quebrar esses templates. O que é Master Template? O que é Item Template? O que é Dashbird? Etc. Eu acho interessante, porém, não vejo como fazer numa única live. Uma sequência das variáveis, o tratamento de todas elas no vídeo da versão 1.3 isso está bem detalhado lá. Mas quem sabe um dia a gente faça isso. Enquanto, a ideia é da gente deixar os templates lá personalizados. Ok? Aqui estão alguns exemplos dos templates. Eu vou tirar aqui um pouquinho. Então isso aqui é bem dark, bem legal. Vou pulando entre eles aqui. Legal também. tudo isso aqui vai estar na nova versão do Easer. As atualizações. Olha que legal. Ok? Vamos seguir? Bom, o que vem nas próximas versões? Ou 1.4.1, 1.4.2, ou até 1.5.0 que é a versão bastante já implementada essas questões. O que nós vamos ter? o checkbox na grid da maneira muito simples. A implementação de data tables para quem não sabe é uma opção de criar tabelas e linkar isso com o DB grid manualmente. Os botões na grid isso a gente vai conseguir implementar em curto prazo. O que é? Uma das colunas na grid seja um pop-up de botões. Então clique em opções editar, detalhar, apagar e qualquer outro recurso que vocês queiram. Como aquelas os novos métodos de unit né? D2 Bridge Init Contras perdão e de render isso se torna muito mais fácil. Por que? Eu posso lá no init passar uma das colunas que é meus botões. Resolvi o meu problema. Tá bom? de uma maneira muito simples. O próximo item que nós vamos ter seria um custom DB grid esse custom nós falamos lá na nossa cal. Com esse custo você vai poder ligar ele com qualquer outra grade DB grid que você tenha. Você tem um CX grid um THE grid RE grid etc. Você vai simplesmente pega o exemplo ali liga com a sua grade o que é campo o que é coluna etc. e ele vai renderizar isso web e isso é uma maneira do que? A gente não ficar preso aos componentes põe a mão na massa ali pega o custom altere o que tem que alterar e joga para o web tá bom? E também a internacionalização do D2 Bridge nas linguagens que nós passamos lá atrás que é o inglês espanhol português e uma versão em árabe também tá bom? Essa versão é muito interessante porque ela aceita a questão do Unicode tá bom? hoje é o dia 100 desde o lançamento da Framework e se passaram 100 dias eu confesso pessoal é muito trabalho tá? A gente aqui a demanda é bastante a gente tá assim muito focado na Framework estamos vendo os resultados muito promissores e de novo ou dentro de 2024 ou no comecinho de 2025 algo maravilhoso vai acontecer a respeito da D2 Bridge Framework e quem começou com a gente ou quem tá começando com a gente vai ter de repente algo muito melhor né? assim vai se destacar nessa parte do Delf Web tá bom? E imagina daqui a pouco 200 dias um ano e assim a gente vai seguindo bastante coisa nova uma outra coisa também queridos utilizem também tá? Fiquem no WhatsApp ali é interessante às vezes um bate-papo rápido mas utilizem também o Discord tá? Lá a gente deixa tudo organizado o release pinça lá dentro do canal de texto a gente pinça lá e deixa organizado os códigos por exemplo essa questão de tratar as propriedades dos elementos Web nós vamos modificar que era de um jeito nós já vamos trocar lá dentro do Discord pra ficar certinho tá? É muito interessante a gente utilizar o Discord uma pergunta o Jonas fez uma pergunta interessante pessoal seria o seguinte né pra desenhar uma imagem ícone coluna ou seja como que é feito tá? hoje ainda Jonas a gente não vai não vai conseguir ainda subir um ícone lá pras colunas mas vai ser nas novas rotinas sim você foi muito feliz em comentar isso então vai ser isso na rotina init contros lá a gente vai passar uma coluna ou vai trocar o tipo da coluna e mandar uma imagem da mesma maneira do checkbox tá? acredito que uma ou duas linhas ali já vai ser necessário pra subir essas imagens ok Jonas? pessoal perguntas pode pode postar que a gente vai responder aqui tem uns minutinhos tá acabando já as orientação pessoal continua fazendo isso continua postando o que vocês estão fazendo vai printando vai postando as evoluções do projeto tá? os colegas vão ajudando o fonte atualizado isso é fundamental por isso que ainda nós não fomos com o git tá? ah mas o git atualiza sim mas eu vou chutar um número esse número é meu tá? mais de 70% ou mais de pessoas só faz o download do fonte vai lá no git e deixa de atualizar isso vai ser uma realidade pra D2 Bridge Framework quando ela tiver um pouquinho mais de tempo tá? onde as atualizações são mais esparsas tá? mas no momento diariamente a gente tá subindo então deixa do jeito que tá botão direito atualiza lá o Tortoise ok? ou outro cliente SVN acompanha os grupos assista os vídeos tá? e de novo você é novo aqui tá vendo esse vídeo pela primeira vez ou é novo nos canais baixe os demos veja como ele funciona a curva de aprendizado vai ser muito grande se você seguir esse passo essa orientação ok? só tenho a agradecer a todos vocês mais uma vez tá? a gente tá junto eu vejo o empenho que vocês estão no grupo ajudando os colegas e de novo pessoal sempre focar ali em D2 Bridge tem assunto que é importante que é interessante mas lembra nós estamos já com 400 colegas no grupo e o que é importante depende pra 5 porque eles estão no grupo D2 Bridge então o assunto tem que ser D2 Bridge os outros 390 não é interessante então de novo foco no grupo assunto D2 Bridge teve dúvida viu os vídeos tentou os demos e não deu certo posta lá a gente tenta ajudar todos vocês quando que nós vamos subir a versão 1.4 se a gente conseguir a gente sobe hoje ainda e a gente vai postar lá no grupo do Discord e no WhatsApp as releases atualização tudo certinho se tiver alguma dúvida pessoal pode postar aqui a gente vai dar uns minutinhos antes de encerrar tá bom? e de novo desejo um feliz 2024 para todos vocês um ano abençoado como foi em 2023 que 2024 ainda seja melhor e Deus guarde todos vocês e procure quem vive junto as famílias viver esse momento essa mudança de ano junto das famílias confraternizar per si e ambos e claro desejando sempre positivamente como diz um colega não tem como quando você faz tudo certo na tua vida o resultado ser diferente de sucesso tá bom queridos? deixa eu ver isso o colega aqui falou para deixar as referências no vídeo a gente vai colocar assim Lázaros ainda não é uma realidade para D2 Bridge o colega perguntou se tem uma novidade Lázaros ainda não é uma realidade com 100 dias é muito difícil você pegar uma framework toda essa e já postar para Lázaros então ainda não é pode ser um dia mas ainda não é o nosso colega aqui saudações ele é paraguaio legal colega bom é isso Deus abençoe todos vocês fiquem com Deus até a próxima tchau